Boa tarde, bem-vindos todos à cerimónia, pequena cerimónia de lançamento do livro Ideias sobre Ciência, Tecnologia e Ensino Superior pela Comunidade do Instituto Superior Técnico 2017-2020. É um enorme prazer ter este livro como parte das comemorações do centésimo décimo aniversário do Instituto Superior Técnico e conseguir juntar nesta sala os autores com quem todos temos trabalhado ao longo de tantos anos para produzir este documento que continua semanalmente no Jornal I. Vão usar da palavra nesta cerimónia primeiro que tudo o presidente do Instituto Superior Técnico, o professor Rogério Colasso, a seguir vai apresentar o livro O Devalogador de Ciência, David Marçal e em terceiro lugar ir a falar a professora Fátima Montemor como uma das autoras do livro e que tem contribuído desde o início para este projeto. Gostávamos também de deixar o microfone, não? Gostávamos também de convidar todos os autores que queiram usar da palavra a usar da palavra nessa altura depois de ser apresentado o livro. No final quereremos tirar uma fotografia com todos, por favor vamos-nos juntar na entrada do edifício central para esse efeito. Obrigada. Muito bem. Obrigado, Joana. Eu vou falar muito pouco. Já falei um bocadinho há bocado. Boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo e porque estou a ficar sem voz. Espero terminar o discurso com voz. Olá, Francisco. A minha intervenção é só para agradecer a todos os que implementaram e fizeram este projeto que está aqui compilado neste livro Ideias 2017-2020. O livro Ideias 2017-2020 é a compilação de um conjunto de artigos que todos vós produziram, escreveram, pensaram durante estes quatro anos e que foram publicados no jornal I. E este livro, digamos, tem aqui o primeiro grande mérito que tem, é fixar numa obra única este pensamento que foi feito por professores, investigadores e alunos, ou pelo menos uma aluna, achou que a Francisca foi a única aluna contribuiu, mas que resulta, digamos, neste trabalho que, ao mesmo tempo, é um trabalho que tem aqui uma característica que é fixa este momento histórico que são os 110 anos do técnico, enfim, aquilo que aconteceu, há vários artigos dedicados à ciência, à instigação, ao ensino e também, enfim, no ano de 2020, várias intervenções, enfim, que focam a situação pandémica que o técnico atravessou. Bom, eu não, enfim, não me vou alongar mais sobre os conteúdos do livro, mas queria, enfim, agradecer a todos, primeiro, que tornaram esta obra possível, começando primeiro pelos autores, que são cerca de 20, o Alessandro Bernardino, o Alessandro Francisco, a Ana Moita, a Glinda Oliveira, a Augusto Cazaca, a Beatriz Silva, a Fátima Montemor, a Francisca Simões, de Belsa Correia, o João Azevedo, o José Santos Vítor, o Leonardo Azevedo, o Luís Caldas Oliveira, o Luís Correia, o Luís Oliveira e Silva, o Marcos Mateus, o Miguel Abreu, o Miguel Prazeres, o Moisés Pinto, o Nuno Nunes, o Paulo Ferreira, o Pedro Amaral, o Pedro Lima, a Raquel Aires Barros, o Ricardo Santos, o Rodrigo Ventura, eu, a Rosária Macario, a Sílvia Monteiro, a Tânia Sousa, o Tiago Domingos e a Vânia Proente. Estes são os autores que tornaram e que enriqueceram o conteúdo desta obra. Depois, é importante agradecer também àqueles que participaram e que tornaram, tecnicamente, esta obra possível e à nossa participação do técnico no Jornal League, que conta já com quatro anos. Santa Madalena Queiroz, que foi, penso, a primeira pessoa que pulou nisto. Depois, o André Pires, a Joana Louventunes, a Filipe Soares, a Débora, com as suas fotografias fantásticas. Olá, Débora! O Mário Ramírez, claro, o diretor do Jornal League. Penso que foi quem lançou a ideia. Não sei, talvez, o Orlin depois possa esclarecer, mas penso que a ideia para todo o Jornal, e na altura do Mário Ramírez, não tenho bem a certeza disso, mas ele sempre acolheu e apoiou esta participação do técnico no Jornal, que, de facto, eu acho que é muito relevante. Depois, claro, a IST Press, o seu diretor, o Francisco Dionísio, a Manuela Moraes e a Margarida Coimbra, foram incansáveis na produção em tempo recorde desta obra. E, depois, finalmente, queria agradecer ao David Marçal, mais uma vez, acedeu aqui ao meu convite, e veio ao técnico apresentado a esta obra. Muito obrigado, David. E, pronto, vou passar a minha palavra. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Presidente do Instituto Superior Técnico, todos os autores presentes e a equipa do técnico, e todos os que nos acompanham lá em casa, através de meios digitais, esta apresentação. É um prazer e um enorme gosto falar sobre estas ideias, sobre ciência e tecnologia e ensino superior, pela comunidade desta casa, pela comunidade do Instituto Superior Técnico. São ideias que foram publicadas semanalmente no Jornal I, entre maio de 2017 e dezembro de 2020. Contam com 32 autores, tendo o livro A Coordenação Editorial da Joana Loubantunes. Os autores são professores e investigadores do Instituto Superior Técnico, de variedíssimas áreas do conhecimento e das especialidades, e também com níveis diferentes de senioridade, incluindo dois técnicos superiores, o Ricardo Santos e a Silvia Sequeira, e também uma estudante de mestrado, a Francisca Simões. O livro está organizado por ordem cronológica de publicação no Jornal I, e os textos versam sobre variedíssimos temas, sobre ambiente, clima, computação, comunicações, economia, energia, ensino, física, genética, medicina, mobilidade, nanotecnologia, química, robótica, saúde, segurança, transportes, tudo temas em que a ciência e a tecnologia tocam muito nas nossas vidas, no nosso dia-a-dia. Para um destes temas de âmbito mais disciplinado, do ponto de vista da ciência e da técnica, também alguns destes textos versam sobre um tema que me é muito caro, que é a relação da ciência com a sociedade. Designadamente textos acerca de ética, acerca de propriedade industrial, propriedade intelectual, inovação, empreendedorismo, comunicação de ciência, a relação entre a ciência política, a importância da ciência aberta, e até mesmo a ficção científica. Os textos entram pela pandemia adentro, portanto, o projeto tem de facto a sua existência desde 2017, portanto, e a partir de 2020, obviamente, não deixam de refletir sobre o momento pandémico, designadamente sobre o ensino, estamos aqui numa casa de ensino, do ensino à distância, mas também sobre a ciência, a ciência em tempos de Covid. No total, há 17 textos sobre Covid-19. É realmente muito importante este desígnio de colocar a ciência e a tecnologia no espaço público. Citando Carl Sagan, numa entrevista que ele deu em 1996, a propósito do seu último livro, O Mundo Infestado de Demónimos, construímos uma sociedade baseada em ciência e tecnologia, na qual ninguém entende nada de ciência e tecnologia. E essa mistura explosiva de ignorância e poder, mais cedo ou mais tarde, irá explodir-nos na cara. E, para que não nos exploda na cara, ou pelo menos para que não exploda tantas vezes, é muito importante que esta ignorância, que esta falta de compreensão da ciência e da tecnologia, seja, de algum modo, comatada. O atraso não é razão para desistir. Obviamente, temos que continuar sempre a promover a cultura científica e a trazer a ciência e a cultura científica para o espaço público, que é algo para o qual este livro também contribui. é um importante contributo para a representação adequada da ciência no espaço público. Sendo descrito por cientistas, é um contributo e uma oportunidade de representar adequadamente a ciência e o conhecimento científico no espaço público. E essa representação podemos reconhecer que tem muitos problemas, como ficou particularmente exposto no último ano. Se o último ano de 2020 foi um ano em que a ciência ganhou protagonismo e reconhecimento acrescidos, nesse ano também foram expostos os profundos distanciamentos e a incompreensão social da ciência. E o problema dessa incompreensão não é tanto técnico. Haverá muito poucas pessoas, incluindo muitos cientistas, que estarão em condições de compreender cabalmente as ideias da genética, da biologia, da virologia, da bioquímica e da medicina que concorrem para o entendimento da Covid-19. O problema reside principalmente na incompreensão conceptual, profunda e estrutural do que é a ciência, designadamente da natureza do processo científico. A ciência, como sabem, não é só um corpo de conhecimento, é também e acima de tudo um método para obter, ou seja, um modo como se acrescenta novo conhecimento ao que já existe. E esse processo é largamente incompreendido por quase todas as pessoas neste planeta. Há uma aceitação tácita da ciência, mas que não é verdadeira, porque ela não corresponde à compreensão do processo científico que a maioria desconhece. Destaco alguns problemas da representação da ciência no espaço público. Um deles é o de ser representado quase exclusivamente pelos seus resultados, em particular pelos artefactos tecnológicos que origina, as tecnologias como os medicamentos ou os telemóveis. Visíveis são, no espaço público, os resultados da ciência, mas o processo para os obter é invisível. Por vezes também se confunde a ciência com a técnica, confunde-se aquilo que é o conhecimento científico com as aplicações tecnológicas desse conhecimento. Outro problema é a comunicação de risco e incerteza. E essa comunicação, quando há incerteza no conhecimento, deve ser comunicada, deve ser assumida, senão, quando voltamos atrás, acabamos por perder a confiança do público. E esse problema ficou também bem patente no último ano. E essa comunicação precisa, precisa no sentido de ser rigorosa, mesmo que simplificada, não é fácil. E é algo com que os cientistas podem contribuir para o espaço público, designadamente os professores, de ciência e tecnologia que estão habituados a comunicar o conhecimento científico. Mas a importância da representação da ciência no espaço público é grande, não é menos importante a representação dos próprios cientistas. E para isso este livro também contribui. Em 1957, as antropólogas norte-americanas, duas de Margaret Mead e Roda Metro, pediram a alunos de escolas secundárias norte-americanas para completarem a afirmação. Quando eu penso num cientista, penso em A maior parte pensou num homem de meia-idade, de bata branca e óculos, com a barba mal feita, que trabalhava longas horas num laboratório, inteligente, cuidadoso, paciente, mas que podia vender segredos ao inimigo, ter um trabalho perigoso e não acreditar em Deus. Não fazia ideia do que se passava no mundo, não dava atenção à mulher, nunca brincava com os filhos e trazia coisas assustadoras para casa. Os cientistas inspiravam mais respeito do que atração. Este trabalho é pioneiro, mas esta imagem é incrivelmente persistente, como tem demonstrado em investigações posteriores. E com esta coexiste uma outra imagem, que é a imagem dos cientistas da ficção. Muitas pessoas nunca conheceram um cientista a sério. Então, muita da sua imagem vem do que é um cientista, vem da ficção. E essa imagem também não é positiva. Basta pensar no romance Frankenstein, de autorias da jovem Mary Shelley. Os cientistas têm sido representados como loucos, maus e perigosos, e o conhecimento como uma ponte entre o bem e o mal. E também por isso é importante que os cientistas se apresentem no espaço público, contrariando tanto a imagem estereotipada, que não é muito atrativa, como a ficcionada. Outra questão tem a ver com a participação da ciência e dos cientistas no diálogo com a sociedade, para o qual este livro também contribui. A ciência não é uma ilha e deve dialogar com outros saberes. Isto não significa que faça sentido uma conversa de igual para igual entre especialistas e curiosos com demasiado tempo livre e acesso à internet. Os cientistas devem dialogar com as comunidades nas quais os resultados da sua investigação serão aplicados, pois essas comunidades terão saberes que os investigadores desconhecem. Devem dialogar com o poder político, com papéis claramente marcados. Não se deve confundir a motivação política e a fundamentação científica, embora ambas façam legitimamente parte da nossa vida em comum. A ciência deve dialogar com a ética, um ramo da filosofia, pois parafraseando Peter Parker, o Homem-Aranha, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Também os vários saberes científicos devem dialogar entre si. Estes diálogos da ciência com a sociedade estão também subjacentes a vários textos deste livro. Nós temos desafios muito grandes, resultantes dos avanços do conhecimento e da tecnologia a eles subjacentes, nas áreas da inteligência artificial e da genética, por exemplo, temas bastante presentes neste livro. Há também hoje um problema muito relevante de desconfiança na ciência e nos cientistas, com grupos de pessoas que a expressam das mais variadas formas, até questionando a forma da Terra. E é por isso importante que a ciência se torne parte da cultura. Não podem coexistir duas culturas, uma dos saberes científicos ou naturais e outra de tudo o resto. Tem que haver uma cultura da qual a ciência faz parte. E, nesse sentido, a participação dos cientistas no espaço público é fundamental. E este livro insere-se nesta participação. Os jornais são muito importantes. Chegam a muita gente e permitem aos autores dirigirem-se aos seus leitores de modo imediato. O leitor e o autor habitam o mesmo momento. Mas os jornais têm um dia de vida. Os livros ficam e chegam a outros leitores. Parabéns ao Instituto Superior Técnico pelos seus 110 anos e por esta iniciativa. Parabéns aos autores, ao I, que acolhe estes textos em primeira mão, e à equipa que editou a obra. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Gostaria muito de cumprimentar como está a amizade todos os presentes, todos os autores. E fico muito feliz por ver que não somos todos uns desgranhados de bata branca. O que é muito bom porque o que eu vejo são professores e investigadores excelentes do ISD aqui sentados e é um privilégio ter feito parte deste projeto neste contexto. Gostaria muito de dar os parabéns para esta iniciativa a todos aqueles que contribuíram para este projeto que começou, penso eu, em 2017 ou talvez ainda em 2016 e que agora culminou com este livrinho muito bonito que aqui está e que reúne todos os contributos e todas as ideias que todos conseguiram colocar aqui no papel. Me pediram para partilhar um bocadinho a minha experiência como autora e eu gostava de deixar aqui umas frases sobre este assunto. Quando me convidaram para participar neste projeto, eu achei um projeto muito interessante no fundo o que se queria era comunicar aquilo que de melhor se faz no ISD quer do ponto de vista da ciência quer de outras iniciativas que contribuem para a missão do que o ISD tem eu achei o projeto muito interessante e obviamente disse logo que sim e que tinha vontade de contribuir. Mas isto foi um bocadinho mais complicado porque a primeira vez que eu tive que escrever realmente um artigo e eu escrevo muitos artigos mas quando eu tive mesmo que escrever um artigo aqui numa linguagem mais aberta para a população em geral eu devo dizer que o primeiro que escrevi escrevi para aí cinco vezes porque eu deitava fora e depois não gostava e depois voltava a apagar tudo e depois voltava a escrever e andei aliás voltas com aquilo e isto depois foi melhorando com o tempo e isto depois tornou-se mais fácil. Mas isto porque é um desafio escrever sobre temas que são abertos e que todas as pessoas para que todas as pessoas compreendam escrever sobre um tema sobre um tema científico sobre uma ideia e tentar que todas as pessoas que essa ideia seja simples clara e concisa e que todos consigam percebê-la não é uma tarefa fácil mas eu acho que é uma tarefa muito interessante e acho que todos nós que fazemos coisas interessantes aqui no técnico temos o dever de partilhar essas coisas com o resto da sociedade porque as pessoas de facto às vezes têm uma ideia que não é assim como dizia como diziam mesmo agora às vezes um bocadinho estranhas sobre os professores de técnico e sobre os investigadores e o que é que nós andamos a fazer no laboratório e etc. E portanto foi realmente um desafio ter escrito sobre estes temas e isto teve algum teve efeito teve algum impacto eu lembro-me de ter sido contactada por um grupo de jovens por três ou quatro jovens que eram estudantes do curso penso que de engenharia aeroespacial aqui do técnico e que queriam montar uma empresa e que tinham andado a fazer uma pesquisa e tinham visto um artigo meu sobre corrosão e então queriam saber mais sobre o assunto porque queriam montar uma empresa sobre esse assunto e foi muito interessante porque eu depois andei ali a fazer um bocadinho de doutora destes estudantes ali durante umas semanas talvez uns meses a ajudá-los a concretizar a sua ideia e o curioso foi que eles de facto tiveram conhecimento do meu trabalho através do jornal e isso foi bom quer dizer eu percebi que afinal aquela mensagem estava a passar e que havia quem realmente tivesse interesse em depois pegar no assunto e saber um bocadinho mais e foi muito bom eles depois acho que não conseguiram financiamento para lançar a spin-off que queriam mas pelo menos tentaram e isso foi muito positivo e eu fico muito feliz por ter contribuído para isso e outras pessoas que também contactaram por mais um ou dois assuntos até para dar mais algumas entrevistas a jornais também sobre temas que tinham aparecido aqui no jornal e o que mostra que de facto eu acho que a mensagem passou que aquilo que nós escrevemos chegou de facto à sociedade em geral que as pessoas gostaram do que viram escrito e que muitas vezes isso foi útil em muitos casos portanto foi uma experiência muito interessante é uma experiência que acho que todos temos com certeza esse sentimento de que foi um contributo importante para divulgar aquilo que melhor se faz no técnico que é do ponto de vista da investigação das metodologias de ensino para partilha de ideias partilha de teorias de outro tipo de saberes que aqui estão espelhados neste conjunto de ideias portanto para mim foi um privilégio fazer parte deste grupo dou mais uma vez os parabéns a todos aqueles que estiveram envolvidos nesta iniciativa que a concretizaram agora sobre a forma deste livro e finalmente termino dando os parabéns ao IST pelos seus 110 anos não sei se algum dos autores quer intervir só uma nota muito rápida porque eu como guardo e-mails desde todos os e-mails que mandei recebi desde meados do século passado tenho aqui o registro deste processo e portanto é um mel de princípio de março de 2017 acho que resulta de um almoço com um diretor do público cujo nome não achei mas portanto é um mel que eu troquei no conceito geral e que já agora gostava só de enfim não ler todas as coisas portanto eu perguntei etc desculpa lá o jornal manifestou a disponibilidade para ter uma coluna regulada por professores do IST sobre temas atuais de ciência e tecnologia a ideia era ser uma coluna mensal uma coisa mensal com poucos colunistas mas eu achei que era mais interessante alargar que dizem não convinha ser um número muito grande mas vamos tentar cobrir diversas áreas depois está uma lista Arlinda Oliveira TIC e IA Luís Oliveira Silva física e cosmologia esta da cosmologia acho que me enganei mas também Joaquim Sampaio Cabral bioengenharia Luís Caldas de Oliveira inovação e empreendedorismo Rogério Colasso Materiais e Tecnologia Rosário Macario Transportes e Mobilidade Fátima Montemor Energia Corrosão acho que tinha acabado de descobrir que a corrosão era uma coisa muito importante quando a Fátima veio para o CG depois ainda tinha aqui mais uns nomes mas depois acabo com o comentário o problema é que eu não sequer percebo o que faz a maior parte da malta do técnico como o Jorge Morgado depois tenho o título do artigo Kinetics and Thermodynamics of Poly 99-D-Octifluorine Beta Phase Formation in Dilute Solution ou a Tereza Duarte N-Linia Tilenebis Piridoxiledenamiato N-Linia Tilenebis Piridoxilaminato Synthes Characterization Potentiométric Petroscópica NDFT Studies of Dervanadio Endvanadio Complexi portanto depois quando eu perguntei ao pessoal para se queria escrever isto algumas pessoas disseram que não isso não tem fator de impacto não interessa nada escrever aí portanto da lista original diversas pessoas acabaram por não escrever por isso é que eu também não disse os nomes mas de qualquer maneira eu acho que no fim e depois alargou-se acho que acabou por se alargar a todas as pessoas que estão aqui talvez alguns que não estejam acho que é apesar de tudo uma iniciativa interessante e que projeto ao nome do técnico como a Fátima já disse acho que escrevemos noutras revistas que não aquelas onde tradicionalmente escrevemos os artigos científicos acho que é positivo e também fico muito satisfeito de ser criado neste formato de livro cabe durar mais uns anos enquanto o pessoal souber usar livros e agradeço às pessoas que tiveram esta ideia que implementaram e que criaram a edição muito obrigado então antes de irmos tirar a foto eu vou só deixar este exemplar aqui em cima da mesa e pedir a todos os presentes para assinar o exemplar que vai constar da coleção de livros da IEC parece que está no gabinete do presidente do técnico e que ficará com memória deste evento e muito obrigado a todos uma salva para os papéis de outubro da para os papéis e da para os papéis